As maiores jogadas brasileiras que o Gaulês já transmitiu. Pra começar, olha esse 1x4 do Henrique contra a Liquid. O tempo inteiro, o tempo inteiro, velho. Nossa, calma, calma. Existe o mundo, velho. Ele tá de AW, ele tá com 100 de HP, ele tá com a C4. Existe o mundo. Gira, gira pra A. Não dá tempo, velho. Vai, vai, vai. Então gira, gira, gira. Agora coi, 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 coi. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Beleza. Eles não têm flash, hein? Eles não têm flash. Ai. Ai. Beleza. É isso. Olha aí, meu amigo. Fala dele, velho. Fala dele. Faz a macarena aí, velho. Ah, vai embora. Eu ia embora. Eu ia embora. Eu levantava e eu ia embora. Eu falava assim, velho, vocês podem continuar jogando aí. Vocês vão continuar jogando que eu vou embora, velho. Eu sou de outra divisão, velho. Ah, bota o reserva, velho. E quando ninguém mais acreditava, o Galês e a Imperial acreditaram. Eu tô tornado coração. Esse campeonato tá acontecendo tanta coisa. Vamos. Outra smoke. Aqui não é nem com mais coração. Tem que ter esse. Calma, o Fallen tem kit. O Fallen tem kit. É razão, é razão. Calma, os pares podem achar que a gente vai guardar e, de repente, a gente vai na loucura e defusa. Ó, ó, ó. Vai, vai, vai. Tô falando. Vai, vai. Tô falando. Tô falando. Quando eu fui editar esse vídeo, eu fui buscando as jogadas e tal. E aí eu percebi uma coisa. O Yuri cresce muito nos campeonatos decisivos e nos majors. Olha essas jogadas dele. Ai. Beleza, Yuri. Ele tem kit? Ele não tem kit. Nenhum dos dois tem kit. Calma, o Yuri tá vindo. É Yuri. É Cacerato. É só o Yuri. Yuri. Calma. É Yuri. Yuri. Bez. Yuri, que... Meu Deus, meu Deus, que é isso, Yuri? Vamos embora. Meu amigo. Nossa. Sabe onde tá? A Aé plantou na cara do maluco e falou, depois eu me viro. Que isso? Opa. Sem ferrar o x eu não consigo. Amei tá na cara. Que isso, Yuri? Que isso? Tem mais um smoke lá. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Drop. Beleza. 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 E o Fallen amassando sim, pô, hein? Vamos smoke, galera. Fallen. Boa, Fallen. 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 Oh, Fallen. Que beleza. Que beleza. Que beleza, mano. Que beleza, ele joga demais. Olha lá, cara, olha esse tiro, Holland, 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 que isso, cara? E o Fallen não brilha só de Alp não, ele também é forte de AK. O Nafly que foi pra cima, meu Deus, op, que, que? Presente, professor, fala dele, cara, olha isso, beleza, um por um, beleza, mata dois, morre um, ai, peguei, beleza, ai, beleza, ué, Foda, 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 meu amigo, Gaules foi a loucura com esse clutch do vinho, pode usar, usa esse smoke, espera mais um pouco, ó, 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 espera mais um pouco, isso, espera mais um pouco, calma, ó, espera mais um pouco, finge que vai, não vai, isso, faz os caras ficarem nesse bombe até o final, Boltão, ó aí, ó aí, é isso, vai direto agora, vai direto, garoto, vai direto, garoto, vai direto, garoto, vai direto, garoto, vamos, 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 que que é isso, cara? Eu tô falando, garotinho, deixa os caras errar, cê tem dinheiro, velho, cê tem dinheiro, cê vai comendo, velho, E o que aconteceria se você pegasse um level 20 da GC e colocasse ele pra jogar contra a G2? Pode observar, toma, olha, toma, ah, isso é, isso é Gamers Club, brother, bem-vindo, level 20 GC, brother, é isso, é isso, ah, ah, isso, velho, pronto, ah, pô, Gal, você é horrível, não, eu jogo contra isso todo dia, cara, Ah, e você que tá jogando a primeira vez, entenda aí, ah, mas, pô, isso aí é Ghost, ah, isso aí é Hacker, isso, meu irmão, velho, isso aí é um level 20, cara, porra, por que que cê não joga mais tanto CS, Gal? Toma! Agora, com certeza o jogador mais legal de assistir é o Art, nem me pergunte como ele foi parar aí. Ué, deixa no Art, câmera-man, deixa no Art, câmera-man, olha o cano, olha o cano, olha lá, Nossa, meu Deus, caraca, que tenso, ele vai, decisão tenso, ele sabe, meu Deus, ele não vê, tem, calma. Beleza, o outro virou também pra pegar o Art, que isso, ele matou o primeiro, aí o cara de baixo virou pra matar ele, tomou do de outro, beleza, calma, 2x1. A C4 é do Faven. Nossa, cara. Filipe! Filipe! Rafiti! Felps marotou e conseguiu o Ninja Defuse com 4 jogadores vivos. Eram 5, mas o VSM matou um lá do outro lado. O Felps não tem nem kit, né? Ele tá numa situação, o VSM já foi meio que guardar. O Felps tá ali. Então... Ó, o kit tá no bombe, né? Opa! Opa! Deu tempo! Deu tempo! Deu tempo! Deu tempo! Que beleza! Vamos, Felpeira! Que beleza! Esse é o Ninja Defuse, velho! Ensina, Felpinho! Olha aí, ó. Muito... Nossa hora. Nossa hora de Gal, Clank. Ó, ó. O Cacerato vai vir cortando. Vem, vem cortando. Vai vir cortando. Ó, ó. Os dois mirando no mesmo lugar. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Olha o Cacerato. Cacerato! Que é isso, Cacerato? Cacer... É, é, é... Clank... É, é, é... É esse Clutch! É esse Clutch! É esse Clutch! Não acreditei! Clutch no Cacerato! Clutch no Cacerato! Clutch no Cacerato, cara! Gal já achava que o round tinha acabado. Mas o Fallen pensava diferente. 10, FURIA 14, é o Fallen X4. Round duro, velho. Round duro, velho. Que isso, Fallen? Meu Deus! Olha isso! É impossível. É impossível, verdadeiro. Não brinca comigo que você vai fazer isso. É impossível. É impossível. E pra fechar, simplesmente o NQZ amassando a nave pela Zero Zero. Toma! 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 Toma, Marreco! NQZ! Morra! Eu tô falando, pô! Brasil! Tem que respeitar, velho. Tem que respeitar, pô! Sem colete, Apocão! Eu quero ver... Eu quero ver... Aí, cadê a farsa gaulesa agora aí, fã do De Bruyne? Cadê? E então, cadê... É impossível... É impossível!